MÚSICA 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 Hoje a moneda vai embora na garupa da lação Encelaram meu cavalo, casaram, partem, esforam Peão que é peão, não chora, quebra tudo por paixão Meu cavalo, manchão, não sabe que pra tudo tem hora Hoje a moneda vai embora na garupa da lação Ninguém se mete na vida de um peão Que tem no peito o coração, apaixonado, noite e dia Saudade, velho, eu vou não ser verdade, ela judia De sentido meu amor, eu não posso ter alegria Vou voltar em meu cavalo, vou sumir na escutão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Tá lá de ferro e fundo, se vê na tela judia De sentido meu amor, eu não posso ter alegria Vou voltar em meu cavalo, vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.